Fala, meu povo! Tudo bem com vocês, minha gente? O Max aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, minha gente, vai ser nosso dia de Páscoa aqui em casa, gente. Comprar um almoço. Comprei um chocolate de pezequiel. Espero eu receber o chocolate. Então, vamos fazer nosso almoço aqui. A gente comeu aquele peixinho, né? Eu gosto muito de peixe, minha gente. Vou te enganar, mas fazer peixe é trabalhoso, hein? Olha, vou te enganar, o peixe aqui aumentou. Vou te mostrar aqui como é que está tudo aqui em casa, as preparações. Vou te fazer um peixinho, fritinho. Esqueci um do peixe, esqueci. Esqueci um do peixe. Depois eu lembro, eu falo para vocês. Uma saladinha, um arrozinho, um pirãozinho, bafônico aqui, a bicha está ali na cozinha, já adiantando as coisas ali. Olha lá, vamos pelo espelho adiantando para vocês como é que está tudo por aqui. Vamos lá. Fala, bicha! Fala, bicha. Oi, meus amores. Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, né? Zeca. Seu bordão, bicha. Seu bordão. Quando o Marcos falou, hoje, estamos gravando a nossa Páscoa aqui para vocês, tá? A bicha está achando que vai ganhar chocolate. Viado se não ganhar chocolate, viado. Deixa eu ficar aqui. Eu gastei uma fortuna com chocolate para você. Se não me ideia, você vai ver só. Gente, já lavei o arroz, deixei o arroz aqui lavado. Essa é uma coisa bem simples, gente. Como eu já sabia, eu vou fazer um peixinho. Peixe, esqueci o nome. É... Corvina, né? Isso aqui é corvina, minha gente. Então, corteta, temperadinho com limão, tempero misto, sal... É... Nada de mais águio, né? Entendeu? Essa cabeça horrorosa aqui para fazer o pirão, tá, gente? Gente, uma coisa que eu tenho... Coisa assim, eu não sei vocês, mas eu tenho uma tara em óleo de bicho morto assim que... Vamos fazer uma saladinha, como o Marcos falou. Uma saladinha, bafão, coisa simples, gente. Vou mostrar para vocês o nosso dia aqui. E estamos aqui já tomando o vinho, né, que o Matheus mandou. Gente, fala para vocês, o vinho do Matheus, vou até deixar passando um vídeo aí, que o Matheus mandou o vídeo para a gente. E cá está, minha gente, um recebido aqui recebendo do Matheus, que mais uma vez mandou para a gente vinho, mandou duas caixas dessa vez, de sangue de boi, que as minhas estavam ali vazias, ó. Aí eu estou aqui, vou limpar aqui a adega. Ó, tá vendo? Aqui também foi uma seguidora que mandou para a gente. Ó, essa aqui, já tomamos um, ficou um desse aqui. E que... Aqui o espaço é pouco, cabe só sete vinhos, se eu não me engano. Aí eu vou limpar aqui agora e colocar os vinhos no lugar, tá vendo? Tem que comprar taça, minha gente. Quebrei taça, tá vendo lá? Está tudo desfocado em minhas taças, ó. Está estacionado aqui no Mikado? Estou esperando ver se dá uma baixada, tacada pra caramba, ó. Mas, ó, muito obrigado, meu amigo. Ó, gente, outra coisa, não é o Matheus do IPTV, não, tá? Que mandou, não. É o outro Matheus, tá? Está achando que é o Matheus do IPTV, mas não é. Agora, deixa eu arrumar isso aqui, gente. A gente não é o Matheus do IPTV, não, gente. O povo está dizendo que é o Matheus, que o Matheus é bicho, não é, gente. O Matheus do IPTV é macho! Ah, é varão! É varão, tá? Só tem a coincidência de ter o mesmo nome, né? O mesmo lugar. Agora o Matheus que mandou o vinho, ó. É bicho, é bicho, é bicho, é bicho, é bicho... Tá bom, minha gente, então vamos aqui nos preparativos aqui rapidinho e já já voltamos. Olha, minha gente, a bicho fala na rua comprar, comprar Coca-Cola, que eu esqueci. Na verdade nem esqueci, na verdade tem até Coca aqui. Cadê? Aqui é uma bagunça aqui, ó. Que tem Coca aqui. Só que eu pedi pra ele comprar, só pra me tirar o chocolate dele que eu comprei. estava deba da cama então eu comprei pra ele, que ele gosta muito de ferreira roxa, então eu comprei esse ovo da ferreira roxa aqui, balfônico ó comprei isso aqui, uma nutella, que ele gosta de comer com torradas, coisa assim na verdade eu tinha comprado 4 caixas de bombom mas não adianta, já comemos 3 e sobrou só uma das 4 e comprei também pro cibiquinha, né gente, ó, cibiquinha também merece que ele é filho de Deus, ó, tá aqui já o bombom do meu filho, então vou botar as costas dele pra ver a ração dele então estamos aqui nos bons vinhos aqui, comprou uma coca já? gente, uma coisa que eu vou falar aqui em casa, tudo que vai fazer, se precisa ir na rua, já que é o que vai a bicha não vai na rua pra nada o povo aqui até brinca, quando me vê na rua sozinho, ah, foi comprar alguma coisa né, porque o Max não tá junto com, porque ele não desgruda né, mas quando é pra ele comprar alguma coisa a bicha não vai, já comprei a coca ai querida, olha, deixa eu te falar uma coisa pra você que eu esqueci de falar tem coca bem no armário que eu esqueci que eu tinha comprado coca, mas tá bom então querida, vamos pré-adiantar aqui as coisas aqui, vou começar a fazer o pirão Buddy, que ele merece Buddy tá ali querida, querida, você comprou meu chocolate não querida? querida, depois que você conseguiu emagrecer, querida você acha que eu vou te dar chocolate? tem chocolate de Whey, querida é, querida, mas não é sacri chocolate de Whey, viado? sim, tá caro não não tá caro não, eu hein não te dei não, querida aí a bicha tá achando que vai ganhar chocolate e antes, umas duas semanas antes, eu já tinha dado chocolate pra ele porque eu tava saindo do trabalho a bicha me liga irmã, eu quero chocolate, compra pra mim tinha que passar no mercado pra comprar chocolate pra bicha então ó, já tá valendo, bicha com certeza querida ah tá bom, eu não gosto de chocolate, quer chocolate mesmo? claro né, porque se você for me dar você vai comer o meu todo, né? com certeza, querida vamos deixar de papo e vamos vamos agilizar isso aqui vamos começar a fazer o arroz já gente, a bicha tá achando que não vai ganhar chocolate, ó tá aqui, ó comprei pra ele ontem tava sem tempo, entendeu? tava saindo do trabalho já porque assim, a bicha tá aqui uma semana em casa já, né? e aí a bicha não desgruda então eu não tava conseguindo um lugar pra comprar chocolate pra ele, né? eu queria comprar chocolate escondido aí consegui comprar essa cestinha pra ele ontem vem com bastante de chocolate dentro vem bem recheado, entendeu? aí tirei da mochila, tá aqui a bicha tá achando que não vai ganhar tá, já tá me olhando de rabo de olho aqui deixa ali ó, então esse aqui é o que vai fazer o arroz hoje fácil foi um pouco óleo, que o óleo tá caríssimo tem um arrozinho aqui a gente já faz isso aqui, gente, o pessoal perguntou a gente não compra o arroz pronto não, tá? a gente faz em casa só tá usando só o potinho pra colocar, já bate aqui deixa aqui que você vai usar pra fazer o negócio fazer um arroz e conta aí pra gente, pessoal, no comentário aí como que tá sendo a pasta de vocês, entendeu? ganharam bastante de ovo que a gente tá achando as coisas é muito caro que a gente tá no film no film do Matheus, Matheus arrasou, viado ficar louca, ô, zé isso aqui é pra você fazer uma pergunta, olha pra cá a sua mãe sabe que ovo que você gosta tem cabelo? olha aqui toma aqui ouvindo musiquinha sabe, eu tô fazendo o arroz aqui já vou pro pirão, porque o bebê é o mais básico, né? o pior é deixar pra mim, né, bicha? claro, eu comprei na rua comprar que você faz sim ou você escolhe ou você vai na rua comprar e eu faço ou eu vou na rua comprar e você faz minha gente, você falou pra vocês uma coisa aqui aqui em casa, gente tá dando formiga, gente ó, essas formiguinhas pretas aqui não pra ver não sei porquê a gente não deixa as louças sujas na pia mas tá dando formiga, gente e assim, não é só aqui não não é só aqui não, ó tem outra aqui agora tem pouco que eu matei montão mas tem outra que tá cheia de formiga mas tem infestação que tá falando aqui em todos os apartamentos, né? isso aí na verdade tem que ver ele entra, ó tem uma dentetização aí e todas essas formigas pois é tá demais subiquenta aqui, né, filho? ele tá meio xoxô hoje, né, filho? não tem os comigas, né? tá de zói grande então vamos lá, minha gente ó, minha gente, tô pra fazer o pirão o que colocamos? eu coloco alho um caos de quinoa vou, coloco a cabeça do peixe, né? capítulo rabo também, né? é, o rabo, a cabeça, o rabo do peixe só mexer ó, pra fazer o nosso tirão tá ótimo agora só refoder ele bem depois coloca um pouquinho de água coloca um tomate, cebola, pimentão e pimenta aí e o caldinho depois, só tirar o caldinho e fazer o pirãozinho, né, gente? o arroz aí tá quase pronto então, né? tá a gente fez aqui uma saladinha básica, básica, básica tá vendo? que é alface, tomate, cebola colocamos umas passas por cima que eu adoro passas tá aqui o negócio da gente quase pronto já ó colocamos aqui tomate, cebola, pimentão e assim, gente, ó ele começa a cozinhar ele começa a soltar, ó tá vendo? pode só colocar um pouquinho de água agora e deixar cozinhar deixa eu botar um pouquinho de água aqui logo coloca um pouquinho de água aqui ó é, aproveita que tá tudo muito caro vê esse sabão de sal você colocou sal não, né? você colocou sal lembrando aqui com o caldinho que a gente faz o pirão agora é só tampar e deixar aí ele é o nome inteiro ó, meus, então já cozinhou aqui o peixezinho pra fazer o pirão tirei já uma dos pinhos então o que eu vou fazer agora vou bater no justificador pra caso tem algum espinho sobrando aí não tem nenhum problema de, pra ninguém gente, hoje o condomínio que tá cheio minha gente o pessoal tá em casa o que vai vir ali, ó é feriado feriado todo mundo se aglomerando e nós tá aqui fazendo comida gente então vocês aqui a mesa aqui que deu aqui uma arrumada básica aqui bem basiquinha assim, tá vendo? um prato aqui tem bastante tempo quase não usa ele vamos nos dourado no ouro dessa vez ó aí colocamos aqui uma taça pra água outra taça pra vinho se vai beber taça se vai beber vinho se vai beber coca eu já falo gente eu já tô ficando ó, a gente tá só aqui isso aqui, ó só aqui, ó o dia todo aqui, ó Matheus, bicha daqui a pouco a gente vai bater na cama gente, só amanhã, tá? vem cá, fala aqui Matheus tá com ciúme do Matheus? hum? você tem ciúme do Matheus? hum, não eu vou ter ciúme do Matheus por quê? querido, você olha com os olhos que a gente partesta, tá? Matheus tá me querendo me levar pra casa dele cuidado, hein? ih, Matheus já tô alta aí, vamos voltar aqui, gente ó, bate aí, bicha isso aqui é bom você bater, gente porque pode comer criança, né? aí tem algum espinho que você não viu, né? só ir, né? vai tirar um pedinho aí volta pra panela de novo pode botar a panela aí de novo senão a bicha cozinhar, minha gente que é só eu cozinhar nessa casa é da onde que eu vou assim que eu cozinho, né? passa uma agulha aí nesse edificador e aproveita esse restinho aí, querido tá caro, né, gente? menino, peixe, como é que foi o peixe aqui? fala pro pessoal corvina, desculpa uma corvina média quanto é que foi? oi? quanto é que foi a corvina? a corvina? é deu 50 reais 47 reais deixa eu mostrar pra vocês aqui isso aqui isso aqui é, mas que eu falei também, né? deixou pra comprar bem num dia, né? tinha que ter comprado antes liga o fogo querido, a gente tem farinha aqui olha, eu tô com a leve impressão que a gente não tem farinha isso aqui é fubá pra fritar o peixe agora a farinha ó farinha, querido? farinha de manjoca? é, farinha de manjoca, viado acho que não tem é, farinha sim aqui, ó coloca uma farinha aqui aí é só colocar um pouquinho de água, né? mexe ela aí aqui também no fogo aquele aquele que a gente bateu já tá aqui já tá aqui já fervendo ó aí você vem com essa aquela farinha ali com água e joga aqui dentro isso é rápido mexer já mexi aquele não, Durece, bota água aqui é isso que eu tô falando isso é rápido isso bota tudo não, tá? eu gosto de pouco mexe bem vou mexer com água porque senão empola tudo, gente tá bom, vamos aí deixa eu ver aí é só mexer ficou cremoso ó pensa no purê cremoso, meu gente agora é só mexer aqui um pouco eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou ó, meus gente pirãozinho aqui ó quase pronto já aqui ó já colocamos já colocou aqui o óleo pra fritar porque gente peixe não é fry não presta não é a mesma coisa então tem que ser no óleozinho então vou passar aqui o peixe e fazer aqui ó já fritar só passar na farinha dos dois lados dá uma mexida no tempero aí e o tempero aqui tá bafônico minha gente ó aqui já tá pronto já eu coloquei na mesa aqui o arroz o arrozzinho aqui e a saladinha já tá aqui prontinho bonito senhor vou colocar esperar esse purê cozinhar mais um pouco ó a minha azói tá sei logo uma coisa que faltou aqui sabe o que foi gente? leite de coco acabei de ir no mercado comprar cheiro verde coentra e sorvete que acabou a sorvete aqui em casa esqueci do 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 leite de coco mas tá bom vai filho traz coloca aí tiro o excesso da farinha tem que ser nada essa criança vai cozinhar ai senhor vai que a mãe hum tem tempo que não come peixe não aqui em casa gente vocês sabem que eu trabalho em restaurante né então toda quarta-feira no meu restaurante onde eu trabalho tem peixe então eu sempre como peixe mas aqui é tão bom tempo você comer peixe né né bicho você tá revoltado assim que eu fiz ele na rua de novo hahaha fica assim não amor filho ei bubuca ai tem um mosquitinho ali ó o chibiquinha quer porque quer é pegar o mosquitinho o meu papo a mosca já então minha gente boa cabe mais foi uma das mais vou finalizar aqui virar na travessinha e já já nós volto aqui contigo com vocês meu povo minha bicha tá tacando peixe aí ó vai sem medo que feliz depois eu li pro fogão você tem que ser feliz me ajudante ai meu ajudante querida acabou não querida vai não então tá aqui mais ou menos assim a gente arrumadinho aqui ó depois comer aqui eu botei esse vinho aqui mas eu quero coca ó ó meu pirãozinho tá bafo eu tenho essa tigela aqui ó fiz pouquinho só pra acabar logo pode só o peixinho que tá aqui fritando ó mas ficou assim ó bem douradinho cortei os limãozinho também coloquei aqui em volta pra poder comer ó babado ei bicha me ajudar viado pessoal acabou o que isso eu posso ter vem cá deixa eu quero pessoal vou falar uma pergunta pra você quer eu quero ser sincero a sua mãe sabe que você gosta de ovo com cabelo? como é sabe que você gosta de ovo com cabelo? ai meu irmão 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 gente vou mostrar aqui pra vocês como que ficou a mesa ó beixe pirão aqui a gente tem arroz que tá ali tampadinho que a gente já vai comer agora a salada temos o vinho aqui mas a bicha disse que vai querer refrigerante coca né e a bicha tá lá querida e aí tá com fome querido? não nenhuma tô limpando uma bagunça aqui mas que eu gosto de já suzando já limpando depois capaz de comer daquela lombeira não fazer nada ó o gancho tá limpinho já aqui ó deixa eu mostrar o dele o gancho tá limpinho já agora é só comer e botar um filme pra assistir e você filho? e? você foi na rua filho? você foi na rua? oh o o o o o o o o o e o o o Tchau. 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 Então, foi isso aqui que eu mato que eu ouvi pro pessoal, ver o que se ganhou de... Olha, um bafônico caríssimo, viado! O senhor vai tá... Mas chocolate não tem nada, né? 365 gramas de chocolate, né? Pode ser, queridos. Caríssimo! Ó, uma barra de chocolate nesse também pra você. E a Nutella, vem com ovo. Comprava um ovo, eu ganhava Nutella. Tu viu a promoção, né, viado? Eu vi! Viado, se tu comprou pra mim a mesma coisa... Eu não te comprei nada. Eu só não comprei porque quando eu saí do trabalho já tava fechado, infeliz. Mas tá com essa promoção. Ximbica, filho! Amor! Aqui, filho! Seu ouvinte de Páscoa também, amor! Vem cá, papai! Olha, seu ouvinte de Páscoa! É seu, filho! Todinho seu, gente! Olha, o ouvinte do Xumbiquinho! Ó, isso aqui é pra cachorro mesmo, tá, gente? Ó, recheado com surpresinha! Isso! Filho! Aqui, seu chocolate de neném! Seu chocolate é seu, filho! Só a primeira Páscoa com azeite, filho! Olha aqui! Ih, olha! Ih, tá nem chum! Ele acabou de comer agora! E dá um por aí também, porque não tá cheirando, né? É! Vai, viada! Opa! Ai! Ah, gente! Deixa eu explicar, gente! Fechamos tudinho aqui, tá, gente? Porque... O vizinho tá com... Família aí! Aí ele guiou a condição aqui! Tá um calor aqui! Tá um som aqui, gente! 40 graus! Tá bem calor! Eita, a bicha tá abrindo o chocolate duas horas, gente! Olha, você quer saber do seu, querido? Eu quero que você abra! Ah! Você quer que eu abra? Vamos abrir isso aí, gente! A bicha... Ó, a bicha já... A bicha já quer comer, gente! Meu Deus, querido! Adoro um feijão rocheco! Adoro! Essa cara da riqueza! Então, abriu aqui, gente! A bicha rasgou o saco todinho, ó! Ó! O que bate o lixo, né? Ó! Mostra aí os chocolates! Abra ele! Vamos descansar! Mais, querido! Ó! Na verdade, a gente já tinha aberto usar isso aqui! Não gravou! Não gravou! Aí... Gostou de novo pra vocês, entendeu? Mas, vamos! Já até comi! Já comi a metalizade, porque é muito bom! Ih, ó! Não para de comer, cara! É um negócio tão caro! Fininho, gente! Olha isso! Pois é! Eu, hein! Hum! Olha, eu ganhei desse aqui! Olha isso aqui, tá, gente? Mostra aí, me engano! Faz essa cestinha aqui, ó! Cheio de chocolate por dentro! Abre! Deixa eu abrir aqui, por exemplo! Abre! O churriquinha tá aqui, ó! Hum! O churriquinha tá aqui, ó! O churriquinha é esse aqui, ó! Ele também já comeu e tudo! Aí, pessoal! Pedido! Ó! O churriquinha! Já tinha tipo... Uma ração, não sei! É uma ração misturada, né? Parece que isso aqui ela me deu! Olha o seu chocolate, filho! Adorou! Adorou! Já comeu um pedaço, já? Olha! Mas não vai comer tudo assim, não! Que você vai ficar mal, cara! Fala, esse é meu! Ei! Olha lá! É tudo meu! Me dá aqui! Ei, ei! Fala, é meu, é meu! Filho! É só um pedaço! Eita! Tá nem aguentando, menino! Ei! Me dá aqui! Dá! Dá, papai! Papai vai te dar um pedaço, filho! Vai ter briga! Vai ter briga! Para! Ó, ó! Papai vai te dar um pedaço! Calma! Calma! Ele adorou o chocolate dele, meu gente! Para! Papai vai te dar um pedaço! Ó! Ih! Nossa, que negócio de dor ainda! É mesmo! Vai aqui, filho! Ah, mas eu gosto! Papai é meu! É isso, minha gente! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Não se esqueça de se inscrever no canal! Deixa aquele like aqui! Arrumar essa bagunça aqui! Estou dizendo que fez uma bagunça que dá bicho aí na minha mesa! Que eu ia lá de barra! Ih! Tem bastante chocolate aqui, ó! Duas barras! Bastante chocolate! Obrigado, amor! Adorei! Meu love! Deixa o seu like! Deixa nos comentários o que achou! Um feliz... Uma... Feliz Páscoa para todo mundo! Tá, gente! Ó! Beijão para vocês! E... Bora que bora! E um feliz... 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 É! E um feliz... Uma feliz Páscoa para todo mundo! Tá bom! Mas, gente! Ó! Feliz Páscoa para vocês! Que é o importante da Páscoa passar com a família! Passar com quem você gosta! Chocolate, gente! É só simbólico! Só simbólico! Entendeu? Eu prefiro muito estar aqui com a minha família, com quem eu gosto, do que estar com chocolate! Só que pra mim é besteira! Preciso mais estar com as pessoas que eu amo e não posso estar devido a essa pandemia! Então... Com quem tu ama, velho! Pode ser do que você gosta de ninguém da tua família! O bicho é uma bicha escrota! O bicho é uma bicha escrota, gente! O bicho é uma bicha escrota, gente! Te dá três só para dar uma sacada, gente! O bicho é uma bicha escrota, gente! O bicho é uma bicha escrota, gente! O bicho é uma bicha escrota, gente! Só não gosto da tua família, cara! Eles são mentirosos! E assim... É como o Marcos falou, gente! Isso aqui... É... Chocolate é uma coisa simbólica, né? Que o comércio inventou, né? Pra ganhar dinheiro! A cadeia de nós bestas! Pra ganhar dinheiro, né? Porque... Hoje em dia vocês sabem que um ovo desse aqui tá caríssimo! Pouco... Pouco chocolate! 89 reais, minha gente! Entendeu? Mas assim... Pra não deixar passar em branco, tá bom? E... Feliz Páscoa pra todo mundo, né, filho? E... Até o próximo vídeo, minha gente! Beijo no coração de vocês e... Beijo! Tchau!